Bem, agora temos aqui, em Losers, temos o Grandor com o Kitsu. Kitsu de Scorpion e o Grandor de Sub-Zero, um combate clássico. Sim. Ah, o teleporte do Scorpion que agora foi Nerf, agora é High, basta baixar. É como sempre foi, não é? E sempre devia ser, sim. Sim. Aqui está o Grab. Ele está aí de ser a dizer o que eu recomendei. Bom, o If Punished para o... Sim, sim. Já ia dizer o Crash Counter. Acho que podia ter conseguido mais. O Crushing Blow. Ah, levou com o segundo o hit do teleporte. Sim, mas depois não conseguiu converter. Será que o Grandor vai conseguir dar o comeback? Ui. Bom, teleporte do nada. Ah, quase morto. O teleporte? Não. Ele está a cair no PZ do Frametrap. Sim, sim. Ele está a cair sempre no Frametrap do EX do Scorpion. Vamos ver se no segundo round consegue adaptar. Sim, tentam fazer ali anti-arm, mas foi tough. Uh! Está para um combo bonito. Ou aparcado. Também sério. O Grandor está a jogar demasiado honesto. E está a levar sempre um segundo hit do teleporte. Sim. Ah! Não fez o follow-up. Foi um trade muito esquisito ali. Ok, está a haver muitos saltos. Muitos saltos para o canto. Ok. O que será que o Grandor vai agora fazer? Bloqueou! Bloqueou! Sim, ele pelo menos já está a perceber. O que é que o Kitsu vai fazer agora? Será que... Bom, vai continuar a fazer o segundo hit? Sim, apanhou ali a Fireball do Sub-Zero. Sim, sim, sim. A lifa claramente bem. Opa, estamos aqui com... Estamos a ter uns problemas hits. Um pequeno problema técnico que irá ser resolvido dentro de momentos. Por favor, aguardem. Sim. Sim, pessoal. Não sei quem é que está a ganhar, se o match já acabou de todo. Acho que sim, eles estão parados. Eles estão a ver o que passa aqui. Ah! Aqui está, final round. O Grandor conseguiu recuperar um round. Já conseguiu fazer a adaptação. Uh, uma altura para usar aquele move. Entrou. Ok, teleporte. Pune. Mal punido, mas puniu. Pronto. Agora o Kitsu tem que começar a alternar entre o teleporte com o EX, assim, o EX. Para fazer o mix-up. Sim. Ou não fazer o teleporte todo. Ou isso. Ou só fazerem with punish. Ok. Punish do Grandor. Tem slide ali. Ui. Ok, conseguiu o juggle um bocadinho para o Kanto. Consegui converter um bocadinho mais, mas... Ok. Ativou a cena de fazer mais dano. Uh, throw mesmo ali na pontinha do move. Ih, o dano daquele throw. É do buff? Outro throw! Não sei o que é que ele tentou fazer ali, mas deve ter trocado os inputs ou assim. E o Kitsu leva o primeiro match contra o Grandor, mano. Vamos ver como é que o Grandor se adapta. Sim, ele já estava a começar a adaptar-se a partir do momento em que bloqueou o segundo hit do teleporte. Sim, sim. Sim, ele estava sempre a ir para o segundo, por isso é não é calmo. Mas depois vem o Yomi level e será que vai ser o primeiro pro segundo hit? Sim, o Yomi level. Ui. Hummm. Anda cá. Que é bom tier. Anda cá outra vez. Oh, agora não fez. Agora não fez o uppercut do Peter feito. Sim, é complicado. Bom bloqueio do segundo hit, mas o Grandor acho que não sabe o punish certo para aquilo. Está a fazer um punish muito pouco. Ui. Oh, slide atrás de slide. Dois anti-ares a ser stuffed. Como é que se chamava aquele filme do Wokey? Do Wokey não, do Dancing Patins. É o que o Grandor está agora a fazer. Fica a deixar de que ele até está a fazer anti-arm, mas está a ser stuffed clean. Hummm. Os dois jogadores estão a tentar entrar com um... Hummm. Sim, agora está a ser muito scramble-y. Hummm. E agora o que ele vai fazer? Ele é porra. Andro bloqueou, mas está a fazer um mau pano. Sim, eu devia pelo menos fazer uppercut. Low profile. Aquilo agora está com medo. É normal. Tem mais um slide desses. E pouco mais. Ui. Ah, sou a salvenção. Ahhhh. Não, não. YOLO. É que nem sequer a armor eu safava aqui. Sim, sim. Eu morria. Eu acho que o Grandor ainda não... Eu acho... Ele podia ter feito o Fatal Blow ali quando ele estava congelado. Eu estava a gain. Pois. Olha, aqui já só foi um hit. Ah, esse foi bom. Ali na pontinha do pé. Vou seguir para o Hoki. Tá. Der agora está extremamente agressivo. Eu acho que o kit esqueceu que para bloquear aqui não é para trás. É com botão. Haha. Ah, não consegui o uppercut. Reagi demasiado tarde. Nem é costume do Grandor. Eu só tenho aqui 19, 20 anos. Consegui o kit. Para conversão. Ah, criar com o lado errado. Ui, estes jumpings vão acertar todos. Tá, ali. Morte. Uuuuh. Para acaso acho que foi a pior altura para isso acontecer. Mas ok. Matou, mas... Matou, matou, matou. Yeah. Ui, e conseguiu evitar com que o Scorpion assistasse um spear para matar o Power Double. Outro Slice. Acho que o Grandor está a começar a perceber que o Slice está... Sim, sim. Está a chegar de forma mais agressiva. Sim, sim. Ele é que eu estava a punir as Fireballs. Lá está outro Slice. Ok. Yeah. Isso trança. Um bom teleporte. Yeah. Vou dar ali o Panis. Podia parar a tentar-se na... Ok. Bom dia. Outra vez o Panis para seguir o Grandor já peguei isto. Sim, é clean. É um bom Panis. Clean. Dá uma entrada. Ah, eu podia fazer ali. Oh. Entrou. Oh, meu Deus. Ah. Ok. Podia ter dado ali logo o uppercut, mas... Então é um empate. Estou a gostar da adaptação. A ver se ele se mantém. Sim, o Kit está a tentar entrar muito com os Jumpins e a arriscar demasiado nos teleportes. Talvez. Para salvar com os Mix-ups todos. Estou agora a ir para o melhor Panis, mas não consegui. Estou a insistir muito nos Jumpins para entrar. Mas agora o Grandor já está a começar a bloquear e fica ele com a opção. Perca o turno. Ok. Conseguiu. Deu Panis com o Slide. Decidiu não gastar meter desta vez. Ui. Ui. Ok. Não sei se foi input error ou o que é que foi. Parece muito estranho aquilo. Oh, a reação ao Slide. Ok. Sim. Sim. Mas ele já está a punir melhor. Sim, sim. Eu digo que o Kit está a buscar, talvez, no diazo os teleportes. Sim. Oh, meu Deus. Mais um hit. E o throw. O classic throw do final round. Já vem até oito a safar. Vamos ver se o Grandor se consegue ainda adaptar. Ou se é o Kit que leva o seu primeiro combate aqui na luta dos Brackets. Empty throw. Seja meu caminho. Ui. Foi de Homem. Ok. Um follow up simples, mas eficaz. Ah, dropou ali o ultimo hit. Foi estranho. Grandor. Usa o teu botão de bloquear. Não há cross ups neste throw. Lá está o next de Homem e leve. Um throw. E agora o Grandor está a um hit de morrer. O que é que eu gosto? Será que o Grandor está super? O Air to Air ganhou o kit. Foi bem vencido. Leva este combate. Dois a um. 맞a. Esincios. Estran. Arranいます. É uma produção que nos 'REwww. Arran. committed . Estran.